Lá, 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 Lá Vamos embora, vamos embora, Paraná como eu já disse que vou, Paraná Paraná, Ué, Paraná, Ué, Paraná Eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou, Paraná Paraná, Ué, Paraná, Ué, Paraná Eu aqui não sou querido, Paraná, Ué, Paraná Eu aqui não sou querido, Paraná Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí